Por que que eu parei de falar sobre investimentos em imóveis? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero te explicar por que que eu parei de falar sobre investimentos em imóveis. E eu quero te dar também aqui algumas explicações mais profundas de como que eu penso, de como que eu... de como que foi esse processo pra mim, beleza? Então talvez esse vídeo fique um pouquinho maior, talvez não. Vamos ver como que acontece. Mas vamos lá. Essa minha decisão por parar de falar de investimentos em imóveis, ela aconteceu há um ano e meio atrás, talvez dois anos atrás. E nessa época, o principal motivo que eu lembro de por que que eu fiz essa decisão, ele veio do fato de eu já não estar mais atuando como investidor imobiliário há um bom tempo. Então, vamos lá. Eu fiz dois investimentos em imóveis ajudando os meus pais a comprar imóveis pra deixar esses imóveis alugando. Um desses investimentos foi um imóvel em leilão, e eu falo bastante desse investimento, aonde a gente conseguiu comprar um imóvel com 150 mil reais de desconto. Esse imóvel, hoje em dia, ele está alugando. E tem um outro imóvel que o meu pai comprou, eu não ajudei tanto ele assim, mas eu ajudei fazendo reformas e colocando o imóvel pra alugar. E quando eu tinha alguém pra ver o imóvel que estava pra alugar, eu ia lá ajudar a pessoa a ver o imóvel, explicava como é que era o bairro e tudo mais. Mas aí, esses investimentos aconteceram lá em 2011 e 2012. E nós já estamos agora em 2018, 2019, estamos quase chegando em 2020. E já fazem aí, o que? Oito anos? Cinco, seis, sete, oito anos que eu não estou investindo propriamente em imóveis. Então, lá em 2012, 2011, eu aprendi pra caramba sobre esse assunto pra poder fazer esses investimentos. E aí, lá por 2014, 2015, eu comecei a ensinar sobre isso aqui no YouTube. Mas lá por 2016, 2017, eu já estava, como eu posso dizer, sobrecarregado com esse assunto. A minha paixão pelo assunto aí, investimentos em imóveis, ela não estava mais tão grande assim. E aí, muitas vezes, eu me via gravando vídeos, eu me via trazendo vídeos pra vocês, não porque eu estava ali super inspirado pra fazer isso, mas porque esse aqui era, até então, o meu único ganha-pão, era a minha única fonte de renda, o capital que eu conseguia através do negócio que eu tinha construído pela internet de educação, que faz parte desse canal que você está vendo. Mas, então, eu não me via mais fazendo aquele trabalho ali, porque eu amava ensinar aquele assunto, mas porque eu precisava pra continuar ganhando dinheiro. E eu me via também com um outro grande dilema. E esse outro grande dilema era o seguinte, já fazem aí muitos anos que eu não atuo mais sobre isso. E aí, eu parei de ser aquela pessoa que ensina através da minha própria prática. E eu estava começando a me embasar todo o meu conhecimento e todos os meus ensinamentos através da prática de outras pessoas. Então, eu entrevistava outros investidores e eu estudava o assunto e aí eu trazia essas ideias. E existe, sim, muitas pessoas que criam negócios muito lucrativos sendo expert de pesquisa. Expert de pesquisa, esse é o termo. E o que faz esse expert? É, por exemplo, um repórter que vai lá, estuda um assunto e ele faz matérias sobre esse assunto. Então, eu estava me vendo muito mais como um repórter do que como um cara que atingiu um certo resultado e eu estava ensinando aqueles resultados que eu tinha atingido. E, eu repito, não tem nada de errado em ser um expert de pesquisa. Eu acredito que eu consegui ajudar gente pra caramba trazendo os assuntos e os vídeos que eu trouxe. Mas, eu me vi nesse dilema de eu não quero ser somente um expert de pesquisa. Eu não quero ser só o cara que pesquisa o sucesso de outras pessoas pra ensinar o que deu certo pras outras pessoas. Mas, eu também quero ser o cara que realmente vai lá, faz e traz as respostas pra vocês. Então, aqui no canal, conforme você for ver a sequência dele, muitas vezes eu vou ser o expert de pesquisa que vou lá, estudo um livro, um tema e eu pego essas ideias que eu aprendo aqui e eu explico elas pra vocês. Mas, eu resolvi encontrar temas, resolvi encontrar assuntos aonde eu também poderia ser o expert que está fazendo acontecer. E aí, eu pego e trago pra vocês o que que eu fiz que deu certo, o que que eu fiz que não deu certo. Bom, mas aí, dentro dessa confusão toda da minha mente de não querer mais ensinar com o foco único e exclusivo de investimentos em imóveis e começou a surgir, então, em mim a vontade de ensinar e falar sobre outros assuntos. Outros assuntos que eu também sou muito apaixonado. Assuntos como como ser mais produtivo. Assuntos como como criar novos e melhores hábitos. Assuntos como como atingir alta performance naquilo que você faz. E aí, eu leio livros sobre esses assuntos, eu assisto vídeos sobre esses assuntos. Então, eu sou muito apaixonado por isso e eu gosto muito de aplicando isso na minha própria vida. Então, aqui nesse vídeo, eu estou dando o meu melhor pra explicar essas ideias que eu trago e, ao fazer isso, eu percebo que eu estou me desenvolvendo como pessoa. Quando eu fazia investimentos em imóveis e eu conseguia aprender aquele assunto e aplicar aquele assunto, eu conseguia ver que eu crescia como pessoa. Quando eu aprendi inglês, por exemplo, e eu tive uma trajetória, uma jornada pra esse aprendizado, eu conseguia ver que, depois que eu aprendi aquilo tudo, eu tive um crescimento como pessoa incrível. E aí, eu comecei a ver todas essas jornadas que eu tive e eu comecei a ver que eu poderia pegar um pouco das minhas experiências e começar a ensinar um outro assunto. E esse outro assunto, hoje em dia, é desenvolvimento pessoal. Então, o meu foco aqui no canal, a partir de agora, eu devo ter falado isso em outros vídeos também, mas a partir de agora, esse vai ser o nosso foco. Te ensinar técnicas, estratégias, táticas, hábitos de como que você pode atingir alta performance na sua vida, independente do que você faça nela. Se você quer passar em um concurso público, você vai precisar ter algumas táticas, estratégias, hábitos, forma de pensar que te ajude a fazer aquilo. Se você quer aprender inglês, se você quer ser um maratonista, se você quer jogar xadrez de forma profissional. Então, existe aí uma série de lições que eu venho aprendendo e que eu venho desenvolvendo na minha vida que eu busco agora trazer para você. Perfeito! Então, veio esse grande chamado. E aí, eu decidi, em um momento, teve um momento, então, que eu... Vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Teve um momento, então, há uns dois anos atrás, um ano e meio atrás, aonde eu me vi separando da minha ex-namorada e eu me vi também conseguindo um trabalho. E aí, nesse momento, eu acabei resolvendo fazer uma pausa aqui no canal e, nesse momento, eu acabei me dedicando, me permitindo aí alguns meses para refletir o que eu queria fazer. Como que eu queria dar sequência à minha carreira. A minha carreira como palestrante, como youtuber, como criador de conteúdo. E aí, teve uma época que eu fui para a área do inglês, ensinando como aprender inglês para as pessoas, mas, depois de um tempo, eu dei uma boa refletida novamente e eu acabei dizendo, não, eu não quero falar sobre inglês, eu quero ensinar essas ideias, estratégias de desenvolvimento pessoal. Que, se a pessoa for esperto bastante, ela pode ver que ela pode pegar essas ideias e ela pode aplicar para aprender inglês. Ou ela pode pegar essas ideias e ela pode aplicar para ficar rico se ela quiser. Então, essas ideias aqui que eu vou trazer, que eu vou continuar trazendo a partir de agora, elas buscam te dar esse... te dar aí um suporte, uma base, uma fundação para você se desenvolver como pessoa para poder atingir os resultados que você busca na sua vida. E aí, eu quero ser, nesse mesmo canal aqui, a pessoa que vai atrás para encontrar quais que são os hábitos, as estratégias, as rotinas das pessoas de alta performance e te ensinar isso. Mas eu também quero ser a pessoa que pega um pouco dessas ideias e aplica isso. Então, se uma das pessoas que eu estudar, que é super bem-sucedida, diz que ele faz meditação e que meditação é algo importante para você fazer para ser uma pessoa de alta performance, Pô, legal! Então, eu vou fazer meditação, eu vou lá, vou praticar isso e vou explicar isso com o meu ponto de vista. Vou explicar isso trazendo um pouco de como que eu vejo esse assunto. Por fim, eu vou usar esse vídeo aqui para explicar também que eu dei uma mergulhada nesse último ano, ou nesses últimos dois anos, na área de hipnose. Então, hoje em dia, eu sou também um hipnotista e o que faz um hipnotista, Rafa? Bom, ele faz muitas coisas diferentes. Eu vou postar alguns vídeos aqui no canal demonstrando alguns fenômenos da hipnose, mas também vou gravar vídeos explicando o que é a hipnose de forma bem científica para que você veja que isso não é coisa do capeta, isso não é coisa do demônio, mas que essa ferramenta ou que esse estado da nossa mente, nós podemos usar ele para conseguir resultados incríveis, para conseguir fazer mudanças na nossa vida. E é isso aí. Eu não quero deixar esse vídeo aqui muito maior. O que eu preciso dizer mesmo agora é o seguinte, eu quero pedir desculpas então para todas as pessoas que me seguiam na época do investimentos em imóveis, na época do educar imóveis, que era a bandeira, que era o nosso nome aqui. e eu quero dizer o seguinte, eu realmente espero que eu tenha servido, eu realmente espero que eu tenha servido vocês da melhor forma possível no período que eu ensinei sobre esse assunto. Aqui no canal tem várias playlists que você pode assistir os vídeos que eu fiz questão de agrupar os vídeos numa sequência lógica, nessas playlists, para você ter o máximo de aprendizado. E também, se você assistiu todos os vídeos aqui no canal e ainda assim acredita que você precisa aprender mais coisas sobre investimentos em imóveis, a minha sugestão é que você clique no link que vai estar aqui embaixo, porque eu ainda tenho um e-book que é super completo, que eu fiz, que eu desenvolvi com o maior carinho, e que explica a sequência completa e todas as formas de investir em imóveis. Então, eu realmente espero que essas iniciativas que eu fiz anteriormente dentro da área de investimentos em imóveis, eu realmente espero que elas tenham ajudado vocês. E fica o convite, se você quiser continuar me acompanhando, fica o convite para você se inscrever no canal, para você clicar no sininho aqui embaixo, e para você aprender aí essas novas ideias que eu vou começar a trazer aqui para o canal. Por fim, eu acho que é isso, eu vou ficar por aqui mesmo. Esse vídeo aqui parece que não tem fim, né? Mas é isso aí. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você apreciou que eu parei um pouco o meu dia aqui para poder dar um pouco mais de explicação de por que eu parei de falar de investimentos em imóveis, deixe aqui embaixo um comentário. E eu acho que o último recado mesmo que eu queria dar no vídeo agora é que eu gosto bastante ainda da área de liberdade financeira, da área de como que eu faço para atingir liberdade financeira, e é bem provável que eu traga vídeos e assuntos ainda dentro desse tema, de como que eu faço essa minha jornada ser mais simples. E, talvez, ou, isso aqui já não é mais um talvez, já é um com certeza, eu vou trazer vídeo explicando como que você pode usar a hipnose, como que você pode usar a sua mente a seu favor para que você faça essa jornada para a liberdade financeira de uma forma mais tranquila. Mas agora sim, é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. se você gostou, gosta dos vídeos que eu faço, deixe aqui embaixo um comentário também me dizendo o que você mais gosta nos vídeos que eu faço. E, só um último recado, não foi nada fácil gravar esse vídeo aqui, eu demorei aí umas três tomadas, eu tive que tentar gravar esse vídeo umas três vezes, porque nem sempre sai as ideias do jeito que eu quero dizer. Mas é isso, eu realmente espero que eu tenha conseguido explicar os meus motivos de parar de falar de investimentos em imóveis. Quem sabe, no futuro, eu não volte a atuar como investidor e eu não volte a falar desse assunto. Mas, por hora, pelos próximos um, talvez dois, talvez três anos, é bem provável que eu não fale mais com profundidade de investimentos em imóveis. talvez, volta e meia, eu pegue a livros, eu pegue a pessoas que estão atuando nesse assunto e eu fale sobre isso, da perspectiva deles, mas, eu repito, não vai ser com tanta frequência assim. Agora sim, acredito que eu tenha falado tudo, vou ficando por aqui, deixe comentário, curte o vídeo e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!